Fala, gente boa! Tudo bem aí? Seguinte, esqueci de falar meu nome, eu sou Regenta Oigo, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal. Se você já me acompanha, eu sou a mesma de sempre, Regenta Oigo. Tem como baixar vídeos do IGTV no celular? Vídeo dos outros e vídeo da gente? Tem! Olha que maravilha! Não é um paraíso onde estamos? Tem! E eu vou mostrar como se faz. A gente, para baixar esses vídeos, tem que usar um aplicativo. E atenção! Presta bem atenção nessa informação que eu vou te dar, que é para tu não me xingar aqui nos comentários. Às vezes, esse aplicativo não está disponível nas lojas. Às vezes, esse aplicativo não funciona muito bem. Às vezes, o celular, principalmente o Android, ouvi reclamações. Depois que a pessoa faz todo o processo que eu vou ensinar e salva o vídeo, o vídeo não está no rolo de câmera. Mas eu juro para vocês que a culpa não é minha. Então, eu vou ensinar, porque no meu celular funciona e pode funcionar no seu celular. Mas se não funcionar, você vem aqui nesses comentários e me diz Regiane, não funcionou! Vou tentar te ajudar, mas não precisa me xingar, não precisa me ofender, porque eu não sou dona do aplicativo, nem do Android, nem do iPhone, nem de celular nenhum. Eu só estou mostrando aqui o que funciona para mim, ok? Se não funcionar para você, por favor, paz no coração, amigo. Então, vem aqui para a telinha do meu celular, que eu vou mostrar que aplicativo é esse e como é que a gente pode fazer para salvar os vídeos do IGTV nesse aplicativo que salva no celular. Então, é o seguinte, para baixar um vídeo do IGTV, você tem que baixar esse aplicativo aqui, ó, Regrammer. Você acha nas suas lojas, tá? Então, eu vou entrar aqui no perfil da Like e tem um vídeo meu e eu vou clicar nesses três pontinhos ali. E o que vai aparecer para mim? Copiar link. Vai aparecer aquela faixinha ali, link copiado, ó, vou copiar de novo para mostrar. Copiar link, ó, link copiado para a área de transferência. Automaticamente, quando você entrar no Regrammer, já vai ter o link ali e você pode clicar em Preview. E aí você vai dar um bot, aí você vai dar um crel na propaganda, que vai aparecer sempre. E aí você vai verificar que é realmente esse vídeo que você copiou o link que ele está ali no Preview. Aí você vai clicar em Repost. Vai demorar um pouquinho, vai abrir. E aí você vai clicar em More, More. E aí você vai clicar em Salvar Vídeo. Com algumas diferenças, porque se você estiver usando o Android, pode ficar um pouquinho diferente. Eu estou usando o iPhone. E como eu já falei, né, no começo, na entrada do vídeo, ele pode dar alguns problemas. Você pode não achar esse aplicativo na sua loja. Ou ele pode não aparecer o Save Vídeo. Pode acontecer algumas coisas. Eu sugiro que você instale e desinstale. Ou que você, se você não achar o aplicativo, você fique tentando encontrá-lo na sua loja. Então, olha aqui só. Eu cliquei em Salvar Vídeo. Aí ele está salvando. Aí o que eu faço? Eu venho aqui nas minhas fotos. No meu rolo de câmera. E vejo se o vídeo está aqui. E ele está. Olha, de fato, o vídeo foi baixado. Então, assim, para mim esse aplicativo nunca falhou. Sempre funcionou. E ele serve para baixar vídeos da Timeline também. Então, se você quer baixar vídeos do IGTV. Se você quiser baixar vídeos da Timeline. Tudo que você quiser copiar o link ou foto da Timeline. Você pode utilizar esse aplicativo da Timeline de qualquer pessoa. Ali nos três pontinhos do Instagram. Aparece aqui, ó. Se você olhar aqui. Sempre aparece copiar link. Você pode copiar o link de qualquer post. E aí você pode baixar, inclusive, a imagem no seu celular. Valeu? Falei que era fácil, né, galera? E vou repetir. Esse aplicativo, às vezes, não está disponível na sua loja de compra de aplicativo. Aí tem que procurar mais vezes. Procura um dia. Procura outro dia. Procura outro dia. Porque ele vai e volta. Eu não sei por quê. Outra coisa que eu já falei. Ele pode não funcionar. E se não funcionar, também te peço perdão. Só estou aqui dando uma dica. Valeu? Então, assim, se caiu de paraquedas aqui nesse canal, te inscreve. Fica aqui. Porque aqui a gente fala muitas coisas legais. Dentre tantos tutoriais de como fazer isso, como fazer aquilo. A gente fala sobre marketing de conteúdo, neuromarketing e outras coisinhas lindas do marketing digital. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.